Oi, oi, oi! Estamos aqui ao vivo com essa live que eu decidi fazer de última hora porque eu tenho uma notícia maravilhosa que eu quero compartilhar com todos vocês. E essa live também faz parte do meu projeto Histórias Reais de Quem Superou o Câncer. E eu vou convidar uma querida que é minha aluna desde a primeira turma do meu programa Câncer com Leveza. A gente está indo para a nona edição agora e desde a primeira turma, lá em 2015, a Madalena, que foi diagnosticada com linfoma, ela acompanha, ela vem fazendo todas as turmas. E a Madalena tem uma notícia que a gente quer dar para a nossa família, a família Câncer com Leveza, para todas as alunas do programa, até porque a Madalena participa de todas as turmas, então todo mundo conhece ela. Mas eu achei que é algo tão bacana para compartilhar que eu falei, não, eu vou compartilhar com toda a minha audiência e eu falei com a Madalena, Madalena, você quer? Vamos fazer uma live assim de improviso? E ela topou, eu estou esperando só ela chegar aqui para poder a gente começar esse bate-papo, mas eu já estou vendo aqui um monte de alunas minhas. Gente, quem é minha aluna, coloca aí, eu vi a Raimundo passando, a Raimunda. Escreve Câncer com Leveza, qual é a sua turma para eu saber. Eu acho que a Carmen também está aqui, Wanderleia. Vai colocando aí para eu saber quem é minha aluna. Quem é aluna nova da turma 9, também coloca aí, Câncer com Leveza 9, para eu saber que você está aqui com a gente. E eu estou só esperando a Madalena entrar. E ela vai contar para a gente um pouquinho da história dela, quem não conhece, e uma notícia que ela vai dar, que eu acredito que vai inspirar muitas pessoas. A Raimunda é muito chique. A Raimunda faz parte do meu grupo de mentoria. Minha melhor vida. A Carmen também. Mas a Raimunda também já foi aluna do Câncer com Leveza. E meninas, quem não conhece a Madalena, escreve aí, não conheço, para a gente saber quantas pessoas estão aqui que não conhecem a história da Madá. Porque eu já compartilhei a história dela. A Madá teve um linfoma de Hodgkin com metástase óssea. E ela vai contar essa história para vocês. Ela está há 5 anos em tratamento. Então, eu quero saber de vocês. Escrevem aí, conheço ou não conheço, para eu saber quem que está aqui na live. A Madá já entrou. Já vou te convidar, a Madá, para participar. Mas eu quero saber. A Dani falou que não conhece. Eu quero saber. Ih, tem uma galera aqui que não conhece. Luciana também não conhece. Enfim. Então, a Madá vai contar um pouquinho da história dela. E eu tenho certeza que é uma história, assim, que inspira muito. Me inspira. Ironiza também não conhece. Lídia Tedesco. Ih, tem uma galera nossa aí. As alunas todas estão aqui. Meninas, escrevem aí. Lídia Tedesco. Lídia Cristo. Eliana. Que eu sei. Escreve aí Câncer com Leveza para eu saber. A gente quer saber quem é que está aqui da nossa família. E Madá, cabelo dérima. Madá, tem uma galera que não te conhece. Você vai ter que contar a sua história bem resumidinha. Está me ouvindo, Madá? Madá. Meninas, você... Elisângela falou que conhece a história. Meninas, vocês estão me ouvindo bem? Ah, legal. A Célia falou que fez... Viu uma live que eu fiz com ela. Então, é bom que você vai ver a continuação. Eliana passou rapidinho. Eliana, fica só um pouquinho. Eu não acredito que você não vai escutar o que a Madá tem para falar para a gente. Espera aí. Madá caiu, gente. O negócio está punk aqui. Mas é porque a notícia... É uma notícia... Está congelando? Sely, querida. Sely, é a Sely da turma nova, minha aluna nova. Madá, querida. Está me ouvindo agora? Agora estou. Maravilha. Olha, eu estava falando, falando um pouquinho de você. Tem uma galera que não te conhece. Tem uma galera que te conhece. Então, você vai ter que falar resumidamente um pouquinho a sua história para quem não te conhece. Não preciso contar tudo, senão não vai dar tempo de você falar a notícia maravilhosa. Você tem que compartilhar com todo mundo. Mas... Aliás, eu acho que você já pode até compartilhar agora e depois contar a sua história. O que você acha? Ou você prefere contar a história e deixar suspense para o final? Eu não estou me aguentando, Madá. Deixe o suspense para o final. Então, maravilha. Então, se apresenta rapidinho para o pessoal que não te conhece. Conta bem resumidamente a sua história. Eu sei que é difícil, mas eu vou te ajudando e a gente vai pontuando as partes que é mais importante. A galera está falando que está curiosa. Mas, gente, olha. É uma vitória que ela quer compartilhar conosco. Porque eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Inclusive, hoje eu estava conversando com a... Peraí que, gente. Eu falo com tanta gente que... Com a Daniela. E eu falei. A Daniela também está tratando o linfoma. E aí eu falei. Daniela, assiste a live. Porque eu tenho certeza que essa live vai ser muito boa para você. Daniela, se você estiver assistindo a live. Coloca aí. Sou eu para eu saber que você está aqui com a gente. Então, Madá. Se apresenta para a gente rapidamente. Boa tarde para todas vocês. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Madá. Hoje eu tenho 35 anos. Mas eu fui diagnosticada com 30 anos em maio de 2015. Mas eu estou nesse processo há 5 anos e 4, 3 meses. E de 2015 até aqui, a gente precisou fazer vários protocolos de tratamento. Vários tratamentos. Por quê? Porque o meu organismo não estava respondendo aos tratamentos. Tá. Mas antes disso, rapidamente. Quando você foi diagnosticada com linfoma, quais foram os sintomas? Bem rápido. Para poder a galera entender. Os sintomas foram cansaço. Cansaço. Bastante fraqueza. Saiu ínguas pelo corpo. Então, tinha pescoço. Tinha tórax, abdômen, axilas. Onde a gente conseguia palpar, tinha íngua. E aí, nos exames de imagem, mostraram interno. Que era o tórax e abdômen. Que tinham também. Então, cansaço, perda de peso muito evidente, assim, sem fazer nenhuma dieta, sem fazer nenhum regime. A sudorose noturna. Eu tinha um suor excessivo durante a noite, né? E era só a noite, durante que eu estava dormindo. Eu acordava com a roupa. Mas não é só aquele suor, sabe? Ah, tô com calor. Dá aquele suor, sabe? Eu acordava com a roupa da cama tudo molhada. Ligava o ar-condicionado, acordava toda molhada. E aí, coceira pelo corpo, sabe? Eu tinha bastante coceira pelo corpo. Lembrando que nem todas as pessoas têm os mesmos sintomas, tá? A partir do linfoma. Mas os meus sintomas foram cansaço, fraqueza, perda de peso, sudorose. E me dava febre também. Madá, e você, o seu diagnóstico foi linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin? O meu diagnóstico foi linfoma de Hodgkin, esclerose nodular, estágio 4B. O estágio 4B é o estadiamento que eles fazem, o exame lá. Porque tem o 1, 2, 3 e o 4 e o 5. Eu estava no 4. Aí tem o A e o B, né? Então, eu estava no B, onde já tinha tórax e abdômen. O A é quando está localizado em um lugar só. E o B é quando tem em outros campos. Inclusive, isso foi depois? Ou foi... Já foi no primeiro diagnóstico? Porque são 5 anos de tratamento. Me lembra aí a questão da sua bacia. Foi depois. A questão da... Porque aí eu fiz o primeiro tratamento. Eu fiz o primeiro tratamento. Quando deu em fevereiro... Quando deu em fevereiro... Você fez vários ciclos de quimioterapia. Tá. De junho até dezembro. Eu fiz quimioterapia. De junho até dezembro. Eu fiz quimioterapia. A cada 15 dias eu fazia... É porque meu celular está carregando. Minha filha, esse celular aqui, ele é guerreiro. Porque é muito... Eu vou botar aqui um pezinho para a gente não ter mais esse problema. Pronto. Eu fiz o tratamento até... Aí você fez os ciclos de quimioterapia. Não respondeu o tratamento. Aí você começou... Não, não é. Eu tô nervosa. Eu quero participar. Fala. Eu senti as... Daí quando deu em janeiro e fevereiro... Eu lembro que assim, ó, Pai. Eu sempre tenho uma coisa assim. Porque eu caí um tombo. Eu caí um tombo, sabe? Em pedras, na praia. E aí após esse tombo, eu comecei a sentir muita dor na perna. Muita dor nas pernas. E aí a gente começou a refazer todos os exames. Nos exames mostraram que não havia respondido. Aí tinha uma metástase óssea na pelve direita. E o linfoma tinha infiltrado na medula também. Porque de primeira não tinha infiltrado na medula. Daí na segunda vez que a gente refez os exames, já tinha infiltrado na medula. Precisando estar mudando de protocolo de quimioterapia. Tá. Então você fez o primeiro protocolo. Mesma coisa que nada. Pro linfoma não resolveu. Ele continuou atuando. Aí foi pra pelve e medula. E aí você foi pra segunda linha de tratamento. Aí fomos pra segunda linha de tratamento. Não respondi novamente. Não respondi por quê? Eu fiz também. Eu fiz, se eu não me engano, foram mais 12 sessões. Porque era um protocolo de seis, né? Ciclo de seis. Mas cada ciclo são duas, né? Então eu fiz mais seis ciclos de 12. Daí eram 12. E com encaminhamento para um transplante de medula. E esse protocolo eu ia fazer internada. Daí era 24 horas de quimioterapia. Uhum. Tá. E aí... E aí... Chegou o transplante. Não respondeu. Não respondeu essa quimioterapia de novo. De novo. Não respondeu. O linfoma dela é... Né? E aí... É. Lembra. Dela não te pertence. Nunca te pertenceu. Não me pertence. Você foi diagnosticada. Tá. E não respondeu a segunda linha de tratamento. A solução que os médicos viram foi o transplante. Foi o transplante. Porém, eu precisava estabilizar a doença, né? A gente precisava estabilizar a doença. E aí fomos para um terceiro ciclo, né? Uma terceira tipo diferente, diferente de quimioterapia. Tivemos que mudar mais uma vez pela terceira vez a quimioterapia com o objetivo de estabilizar ou zerar a doença para a gente poder ir para o transplante. Eu fiz uma aplicação só. E aí me deu insuficiência renal e uma disfunção hepática. E aí a gente precisou mudar. Porque o meu corpo não se adaptou a essa quimioterapia. Eu tive reação, né? Então eu intoxiquei com a aplicação. Reação todo mundo tem. Você quase morreu, né? Foi isso. Mais ou menos. Foi assim. Para você foi devastador essa quimioterapia. Devastador. Ok. É. Devastador. Debilitou muito. Aí seu médico decidiu trocar. Maravilha. Correto. Porque a médica disse que intoxicou, entendeu? De uma forma que eu não poderia continuar com o mesmo protocolo de quimioterapia. E aí a gente mudou para uma outra que era toda semana. Pela quarta vez a gente mudou. Pela quarta vez a gente mudou o que fazia toda semana. Tipo assim, segunda, segunda, segunda e na quarta, segunda parava. Segunda, segunda, segunda e na quarta, segunda parava. Mas essa também não fez cócegas. E aí a gente entrou com uma quinta quimioterapia. Na verdade era uma imunoterapia, que é uma medicação inteligente, que ela ataca somente as células cancerígenas, não as células duas do corpo. Porém, como o meu tratamento é pelo SUS, para você fazer essa medicação, você precisa passar por todo o protocolo. É um protocolo que eles seguem. Para você conseguir essa medicação, você precisa passar por todas as outras. Para você partir para essa. Eu não tinha mais... E aí a gente, o pessoal que está entrando e que não... O que que acontece? Por ser uma linha de tratamento nova, a imunoterapia é algo muito novo. Por ser um excessivamente caro, o SUS, ele não libera assim de primeira. Então você tem que tentar tudo. O médico tem que falar assim, ó, não tem mais nenhuma opção para essa paciente. Para o SUS liberar a imunoterapia. Né? É, bem isso. Tipo assim, você tem que... Eu só fui para essa porque eu não tinha mais opções do SUS. Eu não tinha mais opção. O SUS não tinha mais o que me oferecer de tratamento. Então a gente partiu para essa outra. Tanto que teve que entrar com ação judicial, teve atrasos e tudo, né, Pathy? Teve umas que não, mas enfim... Quem me acompanha há algum tempo já viu eu colocando a Madá. E isso, gente, olha, Madá, eu te admiro demais. A Madá é, assim, um exemplo para mim, um referencial de pessoa que realmente ela fez tudo que estava ao alcance dela para ela se curar. Então, assim, ela fez rifa, ela fez bazar, ela fez... Porque o SUS não estava, mesmo ela colocando na justiça... Mesmo ela tendo ganho na justiça o direito a fazer o tratamento, a imunoterapia. O SUS não liberou, liberou algumas, liberava com atraso. Ainda assim, ela corria atrás. Mas a gente fez uma série de ações para ela conseguir fazer o tratamento dela, tá? Eu realmente dei a cara a tapa, né, Pathy? Eu realmente dei a cara a tapa, né? Não cruzei os meus braços e vamos correr atrás, né? Porque depende de nós também. Claro, mas é aquela coisa, né, Madá? A gente já está tão debilitada, a gente fica tão, né? Tem tantas questões para a gente trabalhar e para a gente ver, né? A questão da nossa finitude, o tratamento, uma série de coisas. E ainda correr atrás para algo que é nosso direito, né? Tem muita gente que desistiria aí. Que desiste até bem antes disso, né? Então, nota mil para você. Agora, a imunoterapia você fez antes ou fez depois do seu transplante? Como eu precisava estabilizar a doença e com as outras medicações eu não consegui, a imunoterapia era algo muito bom. A médica falou assim, é uma medicação muito boa e a gente tem uma grande chance de a gente conseguir com ela. Então, eu fiz cinco aplicações e na quinta foi passado um protocolo de dezesseis aplicações, tá, Madi? Dezesseis aplicações, o total. E com cinco, na quinta a gente estabilizou. Estabilizou. A gente não zerou, mas a gente estabilizou pelo menos. E aí é onde eu consegui ir para o transplante. Eu consegui ir para o transplante. Onde foi dia 22 de setembro de 2018. Que dia 22 agora completa dois anos também, né? Para comemorar dois anos também. De vida nova. De vida nova. A gente fez. Eu fiz o transplante. Quando eu saí do transplante, eu saí dia 28 de setembro de 2018 do hospital. No outubro, eu já continuei com as aplicações do Blen-Tuximab, né? Que é a imunoterapia. E a gente deu sequência nessas aplicações. Conseguimos encerrar. Era para ter terminado em 2019. Até antes ali era para ter encerrado. 2019, se não me engano, setembro. Agosto, setembro. Era para ter terminado. A gente conseguiu encerrar, entre aspas, ali março, abril. Março, abril agora de 2020. A gente conseguiu fazer a aplicação. A gente entrou com essa questão toda do Covid. Aí para tudo. As coisas não funcionam mais. E aí, para a gente saber, dando resumidamente parte, o linfoma de Hodgkin, ele é raro. Ele é raro. Porém, ele tem uma alta resposta, entendeu? As pessoas que são diagnosticadas com linfoma de Hodgkin, elas têm de 85% a 90% das pessoas respondem. Lá na primeira linha de tratamento. A que eu fiz lá em 2015. Responda quando ela fala isso, meninas. Ela está falando que a pessoa consegue remissar. Consegue uma resposta positiva já na primeira linha de tratamento. Que não foi o caso da Matar. Que não foi o meu caso. Eu gosto das coisas... Complicadas, né? Eu gosto das coisas complicadas. Então, eu sou os 10% que não respondi. Então, assim, por que que eu fiz todos esses tipos de quimioterapia? Porque... E por que que depois, após o transplante, ainda eu precisei continuar, né? Porque no meu caso, foi considerado resistente e agressivo. Mas não são todas as pessoas. São os 10%, né? Que entra na fila do resistente e do agressivo. Eu entrei na fila, foi metida e entrei nos 10% ali de... Então, por isso que eu precisei. Depois do transplante, está finalizando com o blentuximab, com a imunoterapia. Os médicos do transplante falaram que por quê? Porque eu fiz o transplante e após o transplante eu precisava selar o transplante. Como se fosse... Coloca os tijolos e vamos passar a massa, né? Então, esse é bem o que que acontece ali. Claro que agora eu preciso passar por um cardiologista pra ver como que está o coração, né? Preciso passar por alguns exames ainda pra ver como que está o meu organismo após o transplante, após todo esse tratamento, essa medicação. Porque tudo é muito forte, então automaticamente o nosso organismo é baqueado, né? Levo uma baqueada, mas... Mas ontem, ontem, Pati, faziam dois meses a minha médica, ela pediu o PET scan, né? O PET scan, pra quem não conhece, é uma tomografia super top, assim. Ela tem a tomografia normal e tem a tomografia muito, 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 muito potente. É como se fosse uma máquina que vai escanear todo o seu corpo, vai ver todo o seu corpo como está. Isso. E aí, esse exame a gente é injetado glicose, glicose no nosso organismo, né? A gente toma e tanto coloca na veia. Por quê? Porque se tiver células cancerígenas, automaticamente essas células cancerígenas vão aparecer mais por causa da glicose no teu organismo, entendeu? Então, automaticamente... Só pra explicar pra vocês, meninas. As células cancerígenas são hipermetabólicas. Ou seja, elas têm metabolismo aceleradíssimo. Então, quando a gente injeta a glicose no corpo, onde tem célula cancerígena, é como se elas fossem ali e elas consomem muito mais. Não é que só o câncer consome glicose. Todas as células precisam de energia, de glicose. Só que as células cancerígenas, por serem hipermetabólicas, elas consomem mais e aí vai aparecer aquilo no exame. Então, de forma bem simplista, é isso que é um PET-CAN, tá? E aí você fez o seu PET-CAN e... Eu fiz o PET-CAN ontem e aí hoje eu recebi o resultado, né? Antes da minha médica, porque a minha médica só vai vir dia 23. Mas eu recebi o resultado e deu... Que não tem mais nada de doença no organismo, né? Deu resposta metabólica completa. Significa que eu tive resposta ao tratamento, graças a Deus. E agora a gente vai mostrar pra médica, mas assim, eu tenho uma cunhada que trabalha na questão da oncologia. Ela falou que sim, apareciam algumas pequenas coisas novas, apareciam algumas coisinhas novas, né, Paty? Mas o resultado, o laudo deu como resposta, resposta completa, né, metabólica. Então, estou em remissão, entrei em remissão, né, graças a Deus. Depois de 5 anos e 4 meses em tratamento, né, graças a Deus e a minha força, né, de lutar e batalhar e continuar. Eu me considero curada, né, através desse exame me considero curada, né? Então, muito bom, muito, 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 muito bom, sabe? É uma sensação inexplicável. É algo assim que eu queria muito, muito tempo, mas eu sabia que uma hora ia chegar. Tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. E agora só comemorar. Eu vou ter o acompanhamento ainda de 5 anos, né? Tenho o acompanhamento ainda de 5 anos. Mas, graças a Deus, está tudo certo. Tudo muito, muito, muito certo agora. Ai, que alegria, Amada. Eu me lembro, eu me lembro que várias vezes, nas nossas aulas, até mesmo no WhatsApp, você falava, ai, quando... Tipo, porque é uma família, né? A gente fica muito feliz quando termina o tratamento uma da outra, quando a gente vê que está em remissão. E você sempre comemorava e falava, eu não vejo a hora de chegar a minha vez. Chegou. Verdade. É, verdade. Porque... E eu vou dizer, sabe, Paty? Eu tinha certeza que ia acontecer isso um dia, entendeu? Eu sempre... Eu tinha certeza que ia acontecer um dia, essa remissão, essa conquista. Claro que eu tinha medo, porque... Às vezes a gente fala assim, ah, está demorando, está demorando, entendeu? Então, a gente tem muito medo, entendeu? Mas, eu aproveitei o máximo, sabe? Falei assim, o que eu posso fazer? Eu não posso mudar a situação, entendeu? Então, eu vivi, eu... Vibrava com as meninas, sabe? Está todo mundo aí, ó, comemorando. Comemorando. Né? E assim... Estou vendo o Kellen, Lídia, Raí. Meninas, escrevem aí. A Lídia falando, eu espero a minha vez. Você... A gente vai fazer uma live com você falando também, Lídia. Eu creio. Eu creio. E eu espero de todo mundo, sabe, Paty? Cada vez, assim, que uma menina do grupo ali, que alguém que eu saiba que conquistou essa reivindicação, sabe? Eu fico muito feliz, muito feliz, sabe? E não é porque eu não tinha conseguido, eu não ficava feliz. Eu ficava feliz pelas outras, porque eu sabia que a minha humor ia chegar, entendeu? Eu só não poderia desistir. Eu sempre dizia para todo mundo, assim, as pessoas falam assim, gente, não desistem, porque a gente não vai estar desistindo da doença. A gente vai estar desistindo da gente mesmo, entendeu? Então, eu fui mais forte que a doença, entendeu? Então, assim, se eu conseguir, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Se foi possível para mim, é possível para todo mundo, né? Eu sempre digo que a última palavra que ainda é Deus, né? Nossa, tem tanta luz. Olha, Elayne, Severina, a Kelly, você é muito querida, Amandai. Eu estou muito, muito, muito feliz. E... E eu amo todos vocês, né? Eu amo todos vocês, porque graças a você, né, Paty? Que você sempre esteve ali junto. Até pessoas que eu não conheço, as meninas do grupo, sabe? Todo mundo se reuniu. Eu vi o amor verdadeiro, entendeu? Eu vi o amor verdadeiro, porque as pessoas não me conheciam e estavam ali junto, estavam ajudando, entendeu? Então, não existe amor maior que esse. Não existe amor maior que esse. A gente não conhece o outro para a gente estar fazendo algo para o outro. Você o conhece. A gente não conheceu o outro para torcer pelo outro, entendeu? Então, esse é o amor verdadeiro, entendeu? Então, as pessoas sempre estavam orando por mim, sempre torcendo por mim, entendeu? Então, pensei assim, cara, precisava de uma forma melhor para falar para as pessoas, entendeu? Porque todo mundo estava comigo sempre junto, né? E foi, né? Que graças a Deus, primeiramente, graças a Deus, graças a mim não desistir de mim e graças a vocês, que vocês também não desistiram de mim, né? Porque sozinha não seria possível. Maravilha. Maravilha. Madá, você está falando, está passando um filme na minha cabeça. Porque eu te conheço, a gente se encontrou desde a primeira turma do programa. Então, assim, se eu tivesse que colocar uma pessoa para representar o programa Câncer com Leveza, com certeza seria você, porque você está desde a turma 1 do programa e você não desistiu e você continua e você perseverou. E você falando agora, eu me lembrei do nosso primeiro encontro ao vivo, porque para quem não conhece, não sabe, o nosso programa, o acompanhamento é online, mas a gente se reúne uma vez por ano, né? E não é obrigatório, vem quem quer participar, quem pode. E a Madá veio, ela ainda estava em tratamento. E eu me lembro, Madá, o primeiro encontro foi em Ipanema. E a gente se despedindo no hotel e você falando, eu não sei se eu vou te encontrar ano que vem. E o medo que você tinha de ficar sozinha. Olha o quanto você cresceu de ficar sozinha. O quanto você venceu esses medos para você vir me encontrar pessoalmente, para você conhecer as outras meninas do programa. E hoje a Madá é uma outra pessoa. E eu acho que precisava, Madá, acontecer essa cura emocional primeiro. Porque eu acredito muito nisso, que a cura do corpo é consequência da cura da alma, da cura das emoções, né? A gente precisa começar a mudar uma série de coisas, padrões de pensamento, a forma de enxergar a vida, tudo isso. E a galera falando que é estar lá nesse encontro. Infelizmente, esse ano a gente não vai poder fazer por causa do corona, mas ano que vem eu quero amassar vocês. Madá vai estar lá no encontro, com certeza. E eu sinto muito orgulho da pessoa que você se tornou. E eu fico muito feliz de ver que, de alguma forma, o meu trabalho fez diferença na tua vida, faz diferença na vida das meninas. E, para mim, isso é uma vitória que não tem nada que pague isso. A vitória de cada uma de vocês. Aí, ó, Elisângela Kelly. Ó, a galera falando que quer estar lá. Vai ser lindo. Ó, a Lídia falando até eu vou. Ah, a Lídia tá... Gente, ano que vem a gente vai fazer um final de semana inteiro bombástico. Se prepare, que é pra compensar esse ano não poder ter. E é muito amor. Eu acho que o amor também ajuda a curar, né? E esse amor que a gente tem uma pelas outras, essa torcida. É claro que não é só isso, né? A gente tá contando aqui uma coisa muito... Mas você mudou muito da água pro vinho. Mudou hábitos também que Madá não bebia água. Conta aí pras meninas. A Madá não bebia água. A Madá se alimentava mal pra caramba. Chatinha pra comer. Precisou mudar muito, muita coisa. Mas fez todas as mudanças necessárias pra poder hoje viver a sua melhor vida, né, Madá? E tô vivendo, né? Agora, é... Vou continuar, né, Pathy? O importante é continuar, né? Porque eu sei o que me adoeceu. Eu sei onde me adoeceu. Então, eu entendi. Eu entendi. Eu sempre digo, assim, que eu era uma pessoa, Pathy, que eu era muito independente, sabe? Eu era muito independente. Me virava sozinha, fazia as coisas, precisava, fazia acontecer, entendeu? E aí não gostava de abraço. Eu não gostava de abraço. Eu não gostava de receber carinho e amor das pessoas, sabe? Então, o câncer, ele chegou pra me mostrar que eu não era autossuficiente, que eu não podia todas as coisas sozinha, que existiam outras pessoas também e eu podia contar com as pessoas. Pra mim, era vergonhoso depender das pessoas, entendeu? Era vergonhoso precisar da ajuda das pessoas. E o câncer veio e ele me trouxe tudo isso à tona. Ele me colocou tudo isso à prova, entendeu? Eu dependia das pessoas pra fazer a minha comida. Eu dependia das pessoas pra me ajudar a me vestir. Eu precisei de muito abraço, eu precisei de muito carinho, né? E financeiramente, ali pela questão da medicação, precisei da ajuda das pessoas também, entendeu? E o câncer me trouxe isso, entendeu? Ele falou assim, então, agora nós vamos ver se você é autossuficiente, se você consegue tudo sozinha, sabe? E mudar, mudar os hábitos também, né? Então, eu consegui, entendeu? Eu sempre pensava assim, ó. Quando eu pensava assim, faz cinco anos, quatro anos que eu estou em tratamento. Mas eu sempre pensava, deve ter alguma coisa ali ainda que eu preciso mudar. Deve ter alguma coisa ainda que precisa ser curada, né? Então, hoje, né? Eu já me sentia curada interior. Hoje eu posso dizer que meu corpo está curado, né? Ai, meu Deus! Olha, a Rai tá falando assim, trabalhou sua criança ferida também, né, Amadá? Com toda certeza. A Amadá, e por isso você fez tantas turmas, né, Amadá? Porque tinha um processo aí de auto-perdão que você precisou desenvolver, que você precisou, né? E é tão mais fácil a gente perdoar o outro que se perdoar, né? A gente se cobra muito. E demorou um pouquinho pra esse aprendizado também entrar na sua vida. Mas o importante é que eu acredito de verdade, meninas, que tudo acontece no tempo certo. Às vezes a gente fica muito ansiosa. Ah, é porque o tratamento de fulano é um ano, o outro não. Cada um tem seu tempo. Esse é um processo, é uma jornada de cura. De cura da vida. Cura da alma. Eu acredito de verdade que o câncer é esse convite de mudança, né? E de cura, de cura interior, de cura física. Mas a cura física é resultado da cura emocional. Então, tem gente que tem mais coisa pra trabalhar. Tem gente que tem menos coisas. Enfim, é um processo muito personalizado e muito individual. E eu admiro muito você, querida. Porque você... Eu sei que o programa te ajudou. Eu sei que as meninas te ajudaram e te ajudam. Mas... É mérito seu a sua resiliência emocional. A sua resiliência pra você continuar durante cinco anos sem desistir. Claro que tem dias que a gente fica pra baixo. É normal. Tem dias... Teve época que a Madá sumia. A gente ia correr. Madá, cadê você? Mas, enfim... Saía dos grupos. Estava revoltada. Saía dos grupos. Pois é. Faz parte. Fez parte. E hoje a gente pode estar aqui rindo juntas, comemorando, celebrando a sua vitória. Que é a minha vitória também. Porque é esse o objetivo do meu programa. Do nosso programa. Esse programa não é mais meu. É nosso. E a gente compartilhar. Porque eu acredito de verdade que é uma família. Né? E nós somos todas uma. Né? A gente chora junto. A gente ri junto. A gente comemora junto. Né, Paty? A gente... Nossa, é demais. Demais, demais. É muito bom. É muito bom. Né? Estar junto. A gente saber que não estamos sozinhas. Eu era uma pessoa que gostava de ficar sozinha. Hoje eu digo que é muito bom a gente não estar sozinho, né? A gente estar com pessoas que caminham ao nosso lado. Torcem por nós. Vibram com a gente. Choram com a gente. Por mais que eu digo chorar em topo do nariz, né? Mas, às vezes, a gente chora. Mas é muito bom. Muito bom saber que a gente tem pessoas que estão ao nosso lado. E que a gente caminha junto. Vibra junto, né? A gente começa a vibrar a mesma energia, né? Olha, Janaína está perguntando aí várias vezes se a gente conhece pessoas que tiveram câncer metastático no pulmão. Janaína, a gente conhece. Por isso que eu compartilho essas histórias aqui com você. Entra, vê aí no meu IGTV, no meu canal do YouTube, que tem história. A gente tem história. Tem a Lídia que está aqui com a gente. Eu não sei mais quem. Mas, com certeza, tem a Glória. Entra no meu canal do YouTube. Ou aqui no Instagram, no IGTV. Que tem história. E é por isso que as minhas queridas alunas compartilham a história delas. Para vocês verem que, sim, câncer é uma doença grave. Tem gente que, infelizmente, morre. Mas tem muita gente que se cura. Tem muita gente que vive com qualidade de vida. E são essas histórias que eu quero vir aqui compartilhar para vocês. E mostrar que é possível. Não é fácil. Mas é possível. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi fácil. Mas é possível. É possível, né? A gente, e como eu disse lá no começo, a gente não pode desistir, né, Pathy? Na primeira trombada. Porque eu tive bastante trombada. Eu atropecei várias vezes. Se eu tivesse desistido lá atrás, hoje eu não estaria aqui. Mas eu fui persistente. Eu falei, não. Eu fui persistente, entendeu? Porque eu sempre coloquei na cabeça. Eu não vou estar desistindo da doença. Eu vou estar desistindo de mim. Então, eu lutei por mim, né? Você foi persistente e você, por mais que, porque você também é teimosa, né? Agora vamos dar um puxãozinho que eu te conheço. Por mais que você resistisse, principalmente no início, agora não, né? Há mudanças, você fez as mudanças necessárias. Porque a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Não é. Principalmente, né, Pathy? Principalmente. Parte de nós. Ninguém vai fazer por nós. Ah, mas ninguém vai comer melhor pra nós. Ninguém vai... Ah, eu vou continuar comendo errado. A pessoa come por mim. Eu vou me curar porque a pessoa tá comendo por mim. Eu não vou mudar esses hábitos porque a outra pessoa vai mudar por mim. Não existe isso. Ou você muda, ou você muda. Entendeu? É aquela coisa. Ou você muda, ou a vida te ensina a mudar, né? Então, não existe muitas opções aí, não. Ó, meninas. A Janaína tá falando que ela tá desesperada, quer participar de um grupo. Aí a Elisângela já tá falando. Vem, vem que a gente quer te abraçar. Meninas, por acaso, ó, a Kelly já tá dando força. Você vai vencer a Janaína. Tão dando força pra Janaína. Janaína e quem quiser participar, as inscrições do programa estão abertas, né? E quem quiser participar, vai ser uma alegria ter vocês com a gente. Me manda mensagem aí, no privado, que aí a gente conversa e eu explico como é que funciona. A Raimunda falou... A Kelly falou alguma coisa... A Kelly falou alguma coisa do cabelo ali. Eu perdi o cabelo três vezes. Olha que lindo que ele tá. Eu tô adorando essa fase, Madá. Capitadinho, assim, meio black power. Tô adorando. É. É. E no início foi difícil pra Madá também. Madá não se aceitava careca. Tudo isso é um processo, né? Tanto que a primeira vez que caiu o cabelo, eu não bati foto. Eu fugia. Eu lembro até hoje que eu ri uma vez com a Valéria. A Valéria é do nosso grupo também. Porque eu falei que eu cheguei em casa e tudo que eu coloco na cabeça me sufoca, sabe? E eu carequinha, eu cheguei em casa do trabalho. Aí tirei o lenço. Uh! Consegui respirar. Aí falei assim pra minha filha. Ah, filha, vamos ali embaixo comer alguma coisa. Eu morava em apartamento, daí tinha um posto de gasolina. Falei, vamos ali no posto ver se a gente consegue alguma coisa pra gente comer. E eu esqueci do lenço. Cara, quando eu cheguei lá na frente, bateu um ventinho na careca. E eu, uh! Nossa, me faltou até chão. Peguei e cobri, assim, com os braços, as coisas. E saí correndo. Volta, filha, volta. Saí correndo pra dentro de casa. Quando eu cheguei em casa, eu ria tanto, tanto, tanto. Porque, tipo assim, eu achei que meio um monte de gente viu. Mas a rua tava vazia. Ninguém tinha visto. Aí depois, aquela vez lá, eu falei, cara, eu não bati uma foto. E fez parte da minha história. Fez parte da minha história. E aí depois, a segunda vez que caiu, eu desfilava. Daí eu batia foto de tudo que é jeito. Desfilava. E quem quisesse olhar, olhava. E quem ficava olhando muito, eu cumprimentava. Oi, boa tarde, bom dia. E dava um sorriso ainda. A gente já tava trabalhada na autoestima, né? Já tava trabalhada na autoestima. A gente já tinha trabalhado muito a sua autoestima no programa. Aí a Rai falou... Rai, nota 10 pra você. Aprendeu a lição direitinho. A parte de Deus e a dos outros não é a nossa demanda. Vamos fazer a nossa parte, o que tiver no nosso alcance, né? O que é problema seu, meu, dos outros, né? Maravilha. Madá, querida, olha, eu fiquei tão feliz. Eu falei pra você quando você me mandou a notícia. Eu falei, Madá, pra mim foi a melhor notícia do meu dia hoje. Porque é algo que a gente tá esperando e tá buscando, né? Há muito tempo, né? Há cinco anos. Desde que começou o programa, né? Desde que começou o programa. O programa tem cinco anos. A gente tá indo pra... A Cimeia perguntou qual notícia, Cimeia, você chegou atrasada. Você chegou atrasada. A Madá ficou em tratamento cinco anos com linfoma de Hodgkin. E hoje... Hoje, é... Hoje ela recebeu a notícia de que ela está em remissão. Ela fez cinco linhas de tratamento. Ela fez transplante. Ela pitou os caneco. Ela precisou entrar na justiça pra ela conseguir fazer imunoterapia. Ela fez um monte de coisa. E hoje ela recebeu a notícia de que ela está em remissão. Finalmente! E a gente veio aqui... Eu briguei pela vida, né? Eu briguei, literalmente, pela minha vida. A Kelly tá falando. O programa me ensinou a viver e me curar. Eu acho que isso é fundamental. Porque a medicina cura... Cura o corpo. Mas é fundamental a gente trabalhar também o nosso mental e principalmente o nosso emocional. Eu acredito numa cura holística. Pra mim, a cura tem que ser completa. A cura tem que vir do corpo, da alma, das emoções. E a gente tá aqui em festa. O programa Câncer com Leveza hoje tá em festa. E, nossa, nossa, eu esperava. Eu sempre esperei isso. Mas sabe aquela coisa que a gente espera? Mas a gente não sabe quando vai acontecer, né? E, de repente, você veio com essa notícia. Pra mim, foi muito, muito, muito gostoso de ouvir. Eu queria muito compartilhar com todo mundo. Tanto que eu dizia pra ti, né, Pati? Não sei se tu lembra, mas da última vez que eu falei pra ti lá no encontro. Se a cura do corpo não chegasse, entendeu? A cura interior eu já tinha adquirido, né? Então, claro que a gente espera a cura do corpo. Mas eu já tinha me curado interiormente, entendeu? Eu só estava esperando a cura do corpo. E isso tinha um tempo ainda, entendeu? Tudo tem seu tempo. Nada acontece antes, nada acontece depois. Pois tudo acontece no seu tempo. Então, esses cinco anos foi preciso, né? Foi necessário pra mim me curar. Tanto mente, corpo, espírito, entendeu? Esses cinco anos foi necessário pra mim lapidar. Pra mim ser lapidada, né? Ser trabalhada onde precisava ser trabalhada. Precisava ser trabalhada tudo, né? Acho que é por isso que foi muito tempo. Mas nós estamos aí, né? Chegou, né? Chegou. E gratidão, né? Gratidão imensa, né? A você que caminhou comigo. Ai, no começo eu achava você louca, mas depois tudo certo. Mas é muito bom. O programa fez uma diferença, né? E não vou parar, vou continuar. Então, quem pensa em entrar vai ter a Amadá no grupo também, né? Com toda a certeza. Meninas da turma 9 que estiverem aí, se manifestem. Escrevam Câncer com Leveza 9. Quem estiver assistindo. E a Amadá vai estar na nossa turma. Porque ela é uma história... É um referencial pra mim de superação muito grande. Pra todas nós, né? E hoje... Um casamento já, né? Bodas de papel. Com toda a certeza. Com toda a certeza. E hoje a nossa família está em festa. Porque é algo que é muito esperado por todas nós. Mas, né? A gente... Ah, a Marlente também está aí. Ó, a Glécia está. Glécia da Alemanha. Olha que chique. Olha, a gente tem a Carmen dos Estados Unidos. A Glécia da Alemanha. A Lídia que... A Lídia que... Eu esqueci de onde a Lídia é. Mas é do sul. É da onde, Badá? A Lídia? A Lídia? Ah, a Lídia é... Ô, Lídia. Da onde que você é? Pô, você também é do sul, Madá. Gente, olha, tem... Eu sou de Jaraguá do sul. Do Brasil inteiro. A Amadá é Jaraguá do sul. A Lídia, eu não me lembro da onde a Lídia é. Paraná, verdade. Paraná. Eu ia falar do Paraná. Eu ia falar. Mas eu fiquei meio aqui... A gente tem... A Carmelândia. Carmelândia, isso aí. Eu sabia que era uma cidadezinha menor. Olha, é... Eu fico tão feliz. Muitas vezes eu agradeço pela internet. O que a internet pode fazer por nós, né? Conectar tantas pessoas do mundo inteiro. Ah, Carmel e é de Estados Unidos também. É. Do mundo inteiro. E do Brasil inteiro. E a gente se reúne. A gente tem os nossos encontros online. Todo mundo junta ali. E é impressionante como... A gente se ama, né? A gente se ama. Não tem outra explicação. A gente desenvolve um laço de amizade, de carinho, de torcida uma. Ah, Tomá! A Elayne também tá aqui, querida. A Elayne é de São Paulo. A gente desenvolve um carinho tão grande uma pelas outras, né? Tem gente que eu já conheço pessoalmente. Tem gente que eu ainda não conheço. A Marleide de Olinda. Mas eu amo todas vocês. E parece que a gente se conhece pessoalmente. Porque eu acho que a gente divide coisas tão profundas, né? A Raia da Bahia, querida. A gente divide coisas tão íntimas, né? Que eu não divido na rede social. Não dá pra eu falar tudo, tudo pela rede social. Isso é só dentro do nosso grupo que eu divido, assim. Que a gente faz esse mergulho, né? Até pra eu me sentir à vontade de falar tudo que eu realmente sinto. E tudo que eu vivi, os desafios. E vocês também. E eu acho que é tão profundo isso. Que é impressionante. Como esse laço de amor, a gente não precisa estar presente pra desenvolver esse carinho uma pelas outras, né? Olha, a Carmen, que é da turma 8, né? Ai, meu Deus! Caí de novo! A Carmen, que é da turma 8, falando. Eu sempre torci muito por você. Ah, a Tomás mudou. Agora tá em Poços de Caldas. Maravilha, Tomás. Maravilha! Eu adoro essa cidade. E... Ô, Elayne, a gente vai fazer uma live pra você contar a sua história aqui também, tá? Porque você superou o câncer e a depressão. Eu vou entrar em contato com você pra você vir contar a sua história aqui pra gente. Pra todo mundo. Então, eu fico... Eu tô muito feliz. Só quero falar isso. Madá, fala o que você quiser. Se despede das meninas, porque eu tô feliz demais. E a Ju tá aqui também, da turma 2. A Ju tá, a Ju tá desde o começo, eu vi ela ali. Se vocês não inscreverem, meninas, câncer com leveza, turma tal, eu não consigo ver todo mundo. De palmas, Tocantins, querida. Que saudade de você. Beijoca. Nossa, que longe que ela é, né? Eu achei que ela era de mais pertinho. É todo mundo pertinho, que o nosso coração tá perto. Então, é... Bem pertinho, ó. Até, quer ver? Foi com a dor. Eu tenho um carinho tão grande por todas, né, Paty? Pra mim, como você diz, é uma família, né? E... Eu sou teimosa também. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria também fazer alguma coisa, assim, que eu carregasse em mim. E quando eu olhasse, assim, eu sempre tenho que lembrar de todos, né? E uma certa dia, eu passei pela consulta e esqueci de falar com a minha médica. Eu tenho contato dela e mandei mensagem pra ela. Doutora, eu quero fazer uma coisa. Ela falou assim, fala, Amadá. E ela dá risada, porque ela disse que eu já fui melhor. Ela deu risada. Eu falei assim, eu queria fazer uma tatu. Doutora, ela falou assim, ah... Eu falei assim, posso? Ela falou assim, não, pode. Não sei, que ela é bem querida, né? Aí, eu pensei assim, o que eu poderia fazer, né? Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa que represente todas nós, né? Porque, como tem pessoas de todos os cantos, né? A gente conhece pessoas de todos os cantos. Eu fiz aqui, ó, pra carregar vocês sempre comigo. A rosa dos ventos, né? Que ela é todos os cantos, né? Sul, norte, leste, oeste. E é onde que eu sempre olho pra cá. Quando eu vou fazer tirar sangue... O engraçado é que quando eu vou tirar sangue é só nesse braço. E aí, eu sempre olho pra vocês, assim, aqui. Eu tô lembrando de vocês. Mas... É... Eu carrego vocês no meu coração. Até as que eu não conheço, né? Até as pessoas que eu não conheço. Eu amo as pessoas que não conheço. Olha aí, ó. Até aquelas que eu nem imagino. E a gente sempre tá orando por todas, né? A gente sempre tá torcendo por todas. E... Quem tá sendo diagnosticado? Não desiste. Não desiste de vocês, né? Lutem. Lutem. Vão até onde vocês podem. Tirem forças. Quando a gente acha que a gente não tem força, sempre tem um pouquinho de força reservada. Ainda sempre tem um reservatório de força. Porque teve muitas vezes que eu não tinha força. Eu achei que eu não ia aguentar. Mas mesmo assim, sabe? Mesmo assim, eu não vou conseguir, sim. Eu não posso desistir. Eu não posso desistir. E... Foram cinco anos cansativos? Foram. Foram cinco anos doloridos? Foram. Foram cinco anos que talvez teve momentos que eu achei que não vai dar? Foram. Mas hoje estou aqui, né, Pátia? Fiquei cinco anos, mas estou aqui, né? Não vou dizer pras pessoas que não é fácil. Não é... Não é mesmo. E quem que prometeu pra gente? Alguém prometeu pra gente que seria fácil? Ninguém. Quando a gente não nasceu... Eu falo sempre a verdade. É possível. É possível. É possível. Não é fácil. É pagar o preço também. Tem que querer pagar o preço. Mas tudo na vida é assim, né, Pátia? Fazer as mudanças. Fazer a sua parte. Né? Mas tudo na vida é assim. Quando a gente quer conquistar qualquer coisa. Quer conquistar uma casa. Quer conquistar um bem. Um carro. Alguma coisa. Você precisa correr atrás. Você precisa batalhar. E é assim com nós mesmos também. Né? A gente adoeceu. Onde que eu adoeci? O que eu preciso mudar? Onde? Com leveza. Que é muito bom. Muito bom. Fez a diferença, né? Fez uma diferença muito grande. Eu não tô falando isso só porque ela tá aqui. Mas assim, eu falo de... Eu às vezes faço as minhas lives no Face. Eu falo dela, assim. Mesmo ela não tendo lá pra ver. Mas eu falo dela, assim. Porque também tem uma admiração muito grande, né? Porque a Pathy, ela não fica lambuzando não, a gente. Não, sabe? Ela não fica só passando docinho, não. Ela dá o chicote quando precisa dar o chicote também. E é bom. Sabe? É bom. Porque ninguém vem com manual de instrução nessa vida, né? Então a gente precisa aprender a viver. Então que vivamos da melhor forma, né? Isso a gente não aprende, né, Pathy? Esse é o problema. A gente não aprende, né? Quando a gente é pequeno, né? Porque muitas vezes vem da... É, de família. A gente fala de qualquer jeito. Aquela... Entendeu? Então assim, hoje eu sei qual que é o certo e qual é o errado. O que me adoeceu. Hoje, eu não vou dizer pra vocês que a minha filha... Ah, é 100%. Mas o que eu posso cuidar? Eu cuido. Meu namorado, que a gente tá namorando também agora. As coisas começam... Tudo acontecer muito... Ó, que maravilha. Que notícia maravilhosa, hein? Tudo acontece na hora certa. Então, até namorando. Aí eu... Esse mês, meu namorado falou assim pra mim, vamos no supermercado. Eu falei assim, vamos. Ah, ele comia arroz normal. Ele comia macarrão. Não vai mais comer arroz normal. Eu enfiei tudo no negócio de comida dele aqui, integral. Arroz integral, macarrão integral. Aí até hoje eu fiz macarrão integral. Tá bom, né, amor? Ele falou assim, tá uma delícia. Eu falei assim, a partir de hoje você não vai comer nada que não seja integral. Olha! E a gente começa... A gente vê! A gente começa a mudar as pessoas em volta. Porque a gente já passou por isso, né? Então a gente não quer que os outros façam a mesma coisa. Então, mude enquanto há tempo. Né? Não espera adoecer. Não espera teu corpo gritar socorro pra você mudar. Maravilha, querida. Tô muito feliz. E se despede das meninas. Tá a galera toda aí ainda. Ninguém quer ir embora, não. O pessoal quer comemorar. Ninguém quer ir embora. Se despede. Você já falou pra quem foi diagnosticado que tá aí perdido o que fazer. Se despede das meninas aí do programa que estão ainda. Tá todo mundo aqui te assistindo. E a gente depois vai continuar com a nossa comemoração. Aí a Lídia tá mandando. A Lídia Tedesco, querida. Ah, eu já entendi isso. A gente vai continuar com o nosso grupo do WhatsApp. Então, um beijinho pra todos vocês, né? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Manda uma mensagem pra quem ainda tá em tratamento. Pra Lídia. Pra... Ó, a Marlete falou que vai até tomar uma taça de vinho, ó. Pra comemorar, ó. Ai, que delícia. Manda mensagem pra quem tá em tratamento. Pra quem tá muito tempo em tratamento. Enfim. Manda uma mensagem de otimismo, de perseverança pra essas pessoas. Pra quem acha que, meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. Pra você acabou hoje. Então, é possível. Não desistem. Acreditem em vocês. Que é... Primeiramente, acredite em vocês. A gente precisa acreditar em nós. Entendeu? A gente... Não desistem de vocês. Lutem, né? Com todas as forças que vocês têm. Né? Busquem. Busquem em volta de vocês coisas que fazem bem pra vocês. que vai só acrescentar, né? Somente acrescentar. Mas, primeiramente, não... É uma das coisas... Jamais, jamais, jamais desiste, né? Indiferente do tempo. Ah, mas tô tanto tempo. Não sei o quê. Tá cansativo. É cansativo. É cansativo. Mas, no final, vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena, sabe? Quando tu chega lá na frente, tudo na vida, quando a gente conquista, parece que tudo na vida que a gente conquista, né, Pathy? Com mais dificuldade, quando chega lá na frente, tu olha assim, uau! Entendeu? Parece que fica mais... Tem um gostinho diferente do que as coisas que você conquista fácil. E não tem coisas que a gente conquista fácil. Não tem nada que a gente conquista fácil. Sempre vai ter um obstáculo, sempre vai ter algo que tenta impedir, né? Mas a gente precisa acreditar. E sim, é possível. Indiferente do tempo. Se leva 5, 2, 10, 15, 20 anos, é possível. É possível. E a gente chega lá. Fale uma palavra, Madá. Como é que você tá se sentindo hoje, agora? Gratidão, Pathy. Estou sentindo grata, assim. Uma paz interior, sabe? Uma paz muito, muito, muito grande, sabe? Leveza, sabe? Eu tô sentindo uma leveza muito grande, sabe? É uma mistura de emoção, sabe? Ao mesmo tempo que dá vontade de rir, dá vontade de chorar. Porque são coisas que, às vezes, a gente acha assim. Cara, isso não vai terminar, entendeu? E quando a gente menos espera, termina, entendeu? Eu tô muito feliz aqui. Também tô me segurando. Porque eu tô muito emocionada de ver que a gente conseguiu. A gente conseguiu. E se eu conseguir, talvez vocês vão conseguir também. Que estão em tratamento. Estão sendo diagnosticada. Hoje, né? Começando um tratamento hoje. Vocês também vão conseguir. Se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Não vai ser fácil. A gente precisa abrir mão de muita coisa. Mas essas coisas são coisas que nos adoeceram. Então, né? Não seja que nem eu, né? Que briguei, lutei e relutei um monte. Sejam mais boazinhas do que a Madá. Porque vocês vão conseguir, sim. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Acreditem em vocês. Maravilha, querida. Olha. Beijo no seu coração. Sinta-se. Se eu pudesse, eu entrava aí agora pra te dar um abraço. Bem apertado. Pra gente rir junto, chorar junto, comemorar. Mas eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Vai chegar. Vai, sim. Tá bom? Te amo, querida. Beijo no nosso encontro no Rio, né, Madi? Com certeza. Com certeza. Com toda certeza. Olha. Fica bem. Meninas. Beijoca em todas. Todo mundo que tá aí. As meninas. Minhas alunas. Minhas seguidoras. Sintam-se todas beijadas. Hoje a gente tá aqui em ritmo de comemoração. Porque pra mim, cada vitória de vocês é a minha vitória. A gente tá criando um exército do bem. A nossa vitória. Nós estamos criando um exército do bem. Beijão, querida. Beijos pra vocês. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.